Elas ainda nem possuem dentes, mas já estão em um consultório odontológico. A Larissa, de 3 meses, e a Maria Luíza, de 4, são moradoras de Santa Maria e vieram ao dentista pela primeira vez. Atentas, as mamães escutam as recomendações. É que a saúde bucal das crianças precisam de cuidados antes mesmo da introdução de alimentos. A gente passa a orientação de começar a fazer uma limpeza ou com uma fralda ou com uma gase limpa, enrolada no dedo, molhada com água filtrada. E a mãe, ou o responsável, vai limpar a boca do bebê, toda a cavidade bucal, o rolete gengival, vai limpar a língua, a bochecha, para tirar a sujeira da boca da mamada que fica. E também, que é muito importante ressaltar isso, para começar a fazer com que a criança aceite e entenda que é importante fazer essa limpeza. Mais do que orientar, a ação da Secretaria de Saúde do Distrito Federal tem o objetivo de prevenir. Essa primeira consulta tão precoce, ela é muito importante para a gente identificar problemas que possam aparecer e atrapalhar a amamentação da criança, principalmente com relação ao freio lingual. Esse freio é uma estrutura que fica embaixo da língua e ele pode estar mal inserido ou ele pode ser muito grande, dependendo da criança, e isso atrapalha a criança a fazer o correto movimento de mamada. As consultas não se limitam ao Centro de Saúde nº 2 de Santa Maria. Em 2019, cerca de 38 mil bebês foram atendidos nas UBS do Distrito Federal. Para participar do programa, o neném passa primeiro pela pediatria da Unidade Básica de Saúde em que consulta. Depois, é encaminhado para marcar o atendimento, como fez a mãe da Lara, que deixa o recado. Para as mães ficarem atentas, para trazer as crianças, que é importante, acompanhamento. TV Suprem. Para uma nova consciência. Uma nova televisão.